E já que todos que estão aqui reunidos são a favor da união entre Odete e Wenceslau, eu pergunto ao noivo. Wenceslau, você aceita Odete como sua legítima esposa? Agora a gagueja não sabe se vai falar se aceita ou se não aceita. Eu falei pra você, não faça isso, Wenceslau, não faça isso, que meu primo de Curicica tá aí, uma mulher cheia de bigode, que daí pela vila fica dores negócios, parece um nugget. Outro dia foi tomar sono na piscina, Wenceslau, olha o nugget, foi pôr o molho de barbequina e ficou lambendo. Falei, isso aqui é coxinha de frango, não era. Era um órgão genital de uma tia minha de Curicica. Mas o Wenceslau falou, olha, lá vem a penugem. E era a penugem mesmo, Wenceslau o que fez? Arrancou o rabo de um pudel, grudou nela, encolherou ela numa casa e falou, vamos ao casamento. Tá aí, amarrada num coroinha que nem a coroinha. Soube que aí volando um cara que Wenceslau trabalhou com ele na faculdade quando jogava hockey, Wenceslau joga hockey e joga bem, faz strict flags e corte grades, que eu gosto do Wenceslau quando ele faz esses movimentos assim, eu falei, deve ser bom com o taco, mas não usa o taco. Wenceslau tem como se fosse mulher. Ele faz transexual, põe pra trás, faz assim, Wenceslau corta e faz coração. Wenceslau está com vez Wenceslau aqui e atrás um ódio Odete, que não é tatuado não, é o próprio orifício dele que ele faz risquinhos como se fosse sol, porque ele quer que o orifício... Ah, gostaria que o meu homem fosse um sol. Todo amarelo nas costas de Wenceslau tem um sol amarelo, que é como ele diz que é, Wenceslau, eu estou com um corpete enorme aqui, e Wenceslau também está usando corpete, que eu falei pra ele, alugue terno, quando ele está aí de noiva, e eu falei, você vem Wenceslau, vem no casamento e traga toda a sua família, a sua família, inclusive o avô morre foi no cemitério, três ali são de fundos, que Wenceslau cavou, 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 um deles morreu e até Dersi Gonçalos está aí. A mulher demorou 250 anos pra morrer, Wenceslau demorou 5 minutos pra se enterrar. Tá, Dersi Gonçalos aí, minha mãe que morreu... Não, gente, eu quero perguntar se alguém aqui é a favor ou contra... Ah, deve ser contra, Wenceslau chamou Vanessa, chamou aquela Vanessa que pergulhou na piscina, falou, porra, é, eu chamo mais Wenceslau, ele falou, ah, tem que chamar as pessoas que eu tenho intimidade, aí chamou a padeira, chamou todo mundo, pessoas que eu nem, hoje em dia, falo mais, Wenceslau chamou, eu soube que estava contratando até a ola, pra quando perguntarem pra ele se alguém tem alguma coisa a conta, levantarem e puxarem a ola. E depois, era minha avó, estava amarrada, o meu Wenceslau tinha amarrado ela, ele falou, deu um beijo carinhoso à minha avó, chupou de língua, chupou a minha avó inteira de língua, uma senhora que não tem mais prazer nenhum na vida, Wenceslau já está com manito, pula pirata, um brinquedo infantil que o Wenceslau criava, faz pula pirata no padre, queria que eu fizesse no padre, quando ele falasse, aceita, não aceita, pula pirata e o padre pula. Um tal de Ulisses Guimarães, Wenceslau com pedrinhos, tacando pedrinhos, acertou um helicóptero que caiu o velhinho no mar, que até hoje não sabe em cadê ele, era o Ulisses, quem foi? O único prazer é aquela bicicleta, que eu ando, coço os hemorróides e choro um pouquinho, parece um couve-flor, e consigo coçar, não tem uma bíblia, não tem nada, eu já falei, lê o versículo da bíblia, ele começou a ler o livro, aquele livro de Dom Casmurro, e depois até descobri... Eu aceito! Eu aceito! Eu aceito! Eu aceito! Eu estou aqui para aceitar! Eu aceito! Aceito, Dante, eu aceito! Eu aceito, eu aceito! Eu vos declaro marido e mulher! Pode beijar a noite! Vamos, beijão! Vamos, que eu não estou me aguentando, desde lá cantamos nessa igreja!